Olá, meus queridos amigos e amigas! Hoje é um dia histórico. Foi concluída a operação de captação de recursos para sete cooperativas do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foram captados R$ 17,5 milhões no pior momento da economia brasileira, no momento onde as pessoas estão tirando dinheiro do Brasil numa taxa de 5,5%, que é mais ou menos metade do que paga o título público, mas as pessoas quiseram, mesmo nesse momento, investir o seu dinheiro em alimentos orgânicos na agricultura familiar e vão beneficiar mais de 13 mil agricultores e agricultoras familiares. Isso é, assim, absolutamente maravilhoso. Comida saudável que vai parar na mesa dos brasileiros e brasileiras. foram abertas mais de 4.700 contas e só em torno de 1.500 pessoas conseguiram investir porque tinha limite a operação. Ou seja, um terço das pessoas conseguiu investir e dois terços das interessadas não conseguiu porque a operação só tinha R$ 17,5 milhões. Isso mostra, gente, que o mercado pode ser utilizado, poxa, para, assim, um mundo melhor e não só para poder financiar quem já tem um monte de bilhão e tem o seu bilhão em cima de explorar a gente que trabalha o dia inteiro e não fica com nada da sua riqueza ou de explorar recursos que a gente tem no Brasil para mandar para fora e depois o dinheiro que ganha também mandar para fora. Não! O mercado deveria ser um lugar onde os recursos fluem para aqueles que fazem um país melhor, para aqueles que empregam, para aqueles que precisam para poder realizar todos os seus talentos aqui, nessa jornada de vida. Parabéns ao MST, parabéns à Gaia Securitizadora, parabéns à Veirano Advogados que fez um trabalho maravilhoso para conseguir fazer isso acontecer. Parabéns a todos os entusiastas, parabéns ao Finapop que lançou esse movimento de chamar as pessoas.